Mas se você recorrer ao que está na Constituição, no artigo 142, como atribuição das Forças Armadas, ele diz que, ela diz ali, que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de um dos poderes, e isso tem acontecido recorrentemente. Aconteceu este ano. Estamos lá no Rio de Janeiro, estivemos na Espírito Santo. Em Brasília mesmo, o Executivo... Mas antes, no texto diz, o Exército se destina, as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles, ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles, ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. Obrigado.